E eu quero finalizar, compramando a todos, para que a gente não transforme projetos como esse no AI-5 educacional. No AI-5 educacional. Vamos tomar cuidado, porque... Puxa vida, hein? Aí sim da educação, hein, Bia? O que você acha disso? O do Portura foi isso para os nossos ouvidos, né? Se o pessoal aí da esquerda, tipo esse deputado... Deputado, deputado, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Eu entendi que o senhor é contra a Escola Sem Partido, mas o Escola Sem Partido, o fato de pendurar um cartaz com os direitos do aluno, você acha que o senhor é contra isso? Pendurar um cartaz na sala de aula? Os direitos do aluno, acho que tem que ser disseminado pela própria escola, que tem os seus... Mas não é só isso, não. Tem projeto que criminaliza... Não tem criminalização. Tem projeto que fala de doutrinação ideológica. Qual é o conceito de doutrinação ideológica? Deputado, mas esse projeto não está criminalizando. É só uma questão de colocar um cartaz numa sala de aula para os alunos saberem. Mas é o que está acontecendo, deputado. O senhor não estava aqui para escutar o aluno que falou. Mas é isso que eu estava. O senhor escutou há uns 20 minutos, né, menino? Ela sofreu bullying. Ela sofreu bullying, ela sofreu desrespeito. Doutrinação ideológica. Não, ela sofreu bullying. Não vamos confundir debate de ideias com desrespeito. Não há debate de ideias. E o bullying. Bullying, a jovem que está ali sofreu bullying, desrespeito. Por um professor que deveria ser autoritário na sala de aula e que não pode fazer isso. Exatamente, mas a legislação educacional e a própria Constituição proíbe que isso aconteça. Então se proíbe, vamos colocar claro. Tá, mas isso, mas isso... Para o aluno saber, porque o aluno não sabe. Inclusive ela não está utilizando a própria leis nascente. Ela está entrando com a ação... Porque ela é uma adulta. A gente está falando de uma criança de 6 anos. Mas os pais... Que está sofrendo na sala de aula. Os pais podem acompanhar os filhos. Não pode, professor. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Exatamente. O pai não pode entrar na sala de aula com a aula. Não dá pra gente ter censura e criminalização de três três profissões por suas convicções. Ele só não pode falar em sala de aula. Desrespeito. Não pode. Então pode falar também sobre o quanto os comunistas mataram os gays, etc. Por que eles não falam isso também? O quanto Che Guevara matou gays? Pode falar. Mas não fala, deputado. Eles não falam. Se o professor quiser falar isso, pode falar. Porque o professor de direito, ele respeita o tipo de coisa. Ele não vai ficar falando que Che Guevara matou gays. Não, ele pode falar. Ele pode falar dentro dos conteúdos, dentro daquilo que está sendo discutido na escola. Eu acho que precisa estudar melhor o projeto. Não vamos confundir desrespeito e bullying com doutrinação ideológica. Pode que é doutrinação. Porque ele é autoridade. Aí se transforma no AI-5 educacional. O tortura foi escutar o senhor falar isso. Isso sim foi uma tortura. Vai tomar banho na soda. Hashtag pronto falei. Agora é verdade.